Enche o meu cálice 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 Me faz transbordar Na tua graça, oh pai Eu quero sempre estar Sentir a tua presença O toque das tuas mãos Diante do teu trono Derrama o meu coração Me pega em teus braços Deus cuida de mim Me usi e me usa Como usaste a Davi Sedento da tua presença Oh pai eu estou Vem saciar minha sede Te peço, oh Deus e amor Enche o meu cálice Enche o meu cálice Enche o meu cálice Toma o meu coração Faz de mim a tua casa A tua habitação Estendi as tuas mãos Me guia bem firme Me usa pra converter Os que ficaram no crime Põe a tua vontade Dentro do meu coração Como um vaso de honra Eu quero ser em tuas mãos Faz de mim um instrumento De acorde perfeito Que te leve a adorar Todo povo do gueto Os brancos e os pretos Daquele jeito Sem preconceito Sem preconceito Que o seu amor Que o seu amor Possa vir habitar Em nossos corações E tirar de cada um de nós Todo esse vazio Enche o meu cálice Pai Eu necessito Enche o meu cálice Tenho sede de Cristo Enche o meu cálice Em ti não sei viver Enche o meu cálice Deus vem me encher Enche o meu cálice Enche o meu cálice Enche o meu cálice Senhor Enche o meu cálice Senhor Senhor Enche o meu cálice Enche o meu cálice, Senhor Enche o meu cálice, Senhor